Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder a tag Mostre o Seu Celular Então hoje eu vim mostrar o celular para vocês Olha quem está aqui Oi Dá oi e tchau Tchau Então eu vim mostrar para vocês o meu celular Tá É o iPhone 4 Olha o meu vídeo e fala Nossa, a pessoa olhou aqui e mostrou o iPhone dela Porque tem medo da gente que é assim Nossa, talvez vai ser Ai, cheia de querer Tem um iPhone Gente, o iPhone é para qualquer pessoa, tá Tanto ela rica, pobre Enfim Basta você trabalhar e comprar o seu A Casa do Bahia está aí, parcela em 12 vezes, sem duros Eu optei pelo iPhone Porque para mim era uma coisa que eu já queria faz muito tempo E como muita gente diz que é um produto bom, eu resolvi testar o iPhone Então eu comprei o iPhone, tá Na verdade é o 4S, mas ainda as minhas condições não estavam podendo Apesar das Casas do Bahia parcelar em suaves prestações Como eu não queria parcelar, então eu comprei o iPhone 4, tá Então se você não gosta desse tipo de vídeo, fecha aí, que não é para você E eu resolvi fazer esse vídeo, não é para me aparecer, mas para mostrar o iPhone e os aplicativos que eu baixei nele Que assim como eu, muita gente gosta de assistir os vídeos para saber os aplicativos, para edição de foto, enfim Então vamos... Esse aqui é o meu iPhone Eu coloquei essa capinha aqui, ó É da Speck Essa capinha é super resistente Eu comprei e já coloquei ela Porque aqui nele é de vidro, tá É um vidro que se cair ele quebre E eu sou uma pessoa assim, muito desastrada Comprei a película também, tá Que é aquela para não quebrar a tela Então meu iPhone está assim, bem protegido de queda mesmo Posso até tacar na cabeça do marido, que não vai quebrar Brincadeira, marido Então vamos lá Travar ele aqui Vou mostrar mesmo Tanto aqui, gente, ó Vou começar com... Aqui, ó Eu tinha separado tudo em passos, bonitinho Mas aí eu gosto assim porque assim eu consigo Já ir direto no aplicativo que eu quero Tá Vamos mudar a posição aqui Vamos lá, ó Aqui eu tenho o iMovie Tá, que é um editor de vídeo Um Insta O WhatsApp O Gerenciador de Páginas O Caleidoscópio O MSN do... Do Face O YouTube Gente, tem esse aplicativo Tem esse aplicativo aqui que ele é muito legal Você pode editar fotos nele, ó Aqui pra vocês Vou escolher uma foto aqui Ó Escolhi essa minha foto Aí aqui você pode ir colocando... Olha só que legal, gente É de maquiagem É bem legal Ele é bem legal, ó Você pode colocar vários estilos de make E assim fica com uma foto bem legal Você pode até tirar sem maquiagem Que ele ajuda, viu É bem legal mesmo Ó Aí tem esse aqui O Caleidoscópio Esse aplicativo aqui Eu tinha ele instalado no meu Samsung Faz muito tempo Quem indicou ele foi a Tass É... Ele é bem legal pra você que... Que faz look do dia Aí você pode estar montando os looks aí Tá demorando pra carregar Ó, mas... A Tass, ela tira os looks dela daqui Aqui, ó Você pode até comprar esse look Que você tá vendo Tem a loja e tals Ó Vou tentar entrar um aqui Deixa eu abrir pra vocês Ó, e aqui tem a opção Compre um look É... Você pode estar compartilhando ele No Pinterest, no Face E pode colocar ele também como favorito Ele não vai abrir, gente Tá bem... Ó, mas tem vários looks mesmo Vários estilos de looks Que eu acho bem bacana Eu particularmente ainda não faço looks Mas... Naturalmente eu pretendo, né Então é uma boa pedida aí Uma boa dita pra quem... Quer começar a fazer E esse aplicativo Você pode baixar ele também no Android, tá? Aí aqui tem alguns de edição de fotos Tem esse aqui Que é o Pink Arts O Photo Meal Que é o Pink Arts O Shazam O Shazam é bom, é bacana Pra ele estar num lugar Se você quer ouvir uma música Ou se tá ouvindo uma música Não sabe o nome Você coloca aqui Ele identifica a música Tá, aí tem o Shazam Aí tem esse aqui I-Food Que é pra você localizar um lugar Até fazer pedido por aqui De comida Então, gente Aí tem... Bateria fraca Tem esse aqui Que é o Photo Meal Esse aqui é o PicPlay Post Que é pra você fazer aqueles vídeos Pro Insta Esse aqui é pra você colocar as fotos É... Deixa eu ver aqui Aqui, ó Pra você colocar a foto Uma do lado da outra, sabe? Escolher uma foto aqui Qualquer Vou pegar essa Não! Sabe? Pra você pôr uma do lado da outra Fazer aquele efeito bem bacana Que as meninas fazem, né? Certo Ó, e é isso, gente Não tem mais tanto aplicativo Tá? Os aplicativos que eu uso São esses aqui mesmo E tem os aplicativos Que vêm do celular Tá? Então é isso, gente Os aplicativos que eu uso São esses Eu vou deixar disponível O nome lá no blog Quem tiver interesse E quiser tá baixando Tá? E é isso, pessoal Esse é o meu iPhone Tá? Sem mais Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mil beijinhos E aí E aí E aí Tchau.